DK136 acessórios com esse corola que fizemos ele completo dessa vez o vídeo específico dos frisos laterais falando rapidamente os frisos laterais são maciços pintura automotiva fixado com fitas 3m a gente passa também um material chamado primer para aderir melhor os frisos laterais para ele não tem um ponto escolar ele tem esse rebaixo e protege a porta do seu corola 2018 DK136 acessórios a loja que tem prazer em atender